Salve, salve nação! Salve, 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 salve. Mas antes deixa aquele like, né? Pra fortalecer o nosso trabalho, pro nosso canal continuar crescendo, curte o vídeo agora, pra você não esquecer depois, aproveita pra se inscrever no canal, compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo. Já esse Carvalho, conhecido por ser um jornalista polêmico, um jornalista que é declarado torcedor do Flamengo, e ele sempre entra em polêmica, principalmente nos últimos anos. Já esse Carvalho, em um determinado momento, disse que indicou o Hulk, que era presidente, que era amigo, na verdade, do presidente do Atlético, em um determinado momento, que o Atlético teria que rescindir com o Hulk. Foram várias, às vezes, em momentos de tropeças do Atlético, que ele dizia que o elenco do Galo era mediano. No final das contas, Galo campeão brasileiro, Galo campeão da Copa do Brasil, Galo campeão mineiro, e agora foi campeão também da Supercopa. É tanto título que eu tô até engasgando na hora de falar, mas falando sério agora, pessoal, o que que acontece? Mais uma vez, ele cria uma manchete, nessa manchete, ele diz sobre a venda do Diamond, ele afirma que torcedores do Atlético são contra a venda do Diamond, e ele critica essa decisão de parte da diretoria do Galo, todos nós sabemos que já é ventilada essa possibilidade, para que o Atlético possa começar a andar com as próprias pernas. O Diamond, hoje, é avaliado a parte do Atlético em aproximadamente 350 milhões de reais, iria ser um dinheiro destinado ao pagamento de dívidas, que muitas das vezes vem sufocando o Atlético com vários juros anuais. E o que que acontece? Depois dessas afirmações, o Atlético se pronunciou e detonou o jornalista. Confere comigo a nota oficial. Clube Atlético Mineiro repudia veementemente o conteúdo falacioso da coluna do J.C. Carvalho, publicada na data de ontem, na versão online do jornal Estado de Minas. O referido jornalista falta com a verdade ao afirmar que a torcida é contrária à venda do Diamond para sonar dívidas onerosas da instituição. A massa atleticana, incluindo a maioria das torcidas organizadas, já deu inúmeras e reiteradas demonstrações de apoio ao trabalho sério e dedicado desta diretoria. A eventual alienação da parte que o Atlético detém no shopping será objeto de análise e discussão no fórum adequado, que é o Conselho Deliberativo. Não obstante, a diretoria não tem dúvida de que, se esse for o caminho a ser tomado, terá amplo e irrestrito apoio dos conselheiros de sua torcida e de quem verdadeiramente gosta da instituição. Também não é verdadeira a afirmação de que se pretende vender a metade do shopping Diamond ao Conselheiro Rubens Menin, membro do nosso grupo gestor. A família Menin é extremamente querida pela massa, que nela confia totalmente e sabe que suas intenções em relação ao galo são as melhores possíveis. Prova disso é que, na eventualidade da venda do percentual restante do Diamond, nenhum centavo deste recurso seria destinado ao pagamento da dívida do clube com a família Menin. Também é fato público que Rubens Menin afirmou em reunião do Conselho Deliberativo que todos os recursos emprestados por sua família não têm data de vencimento, que sobre o valor original não ocorrerá nenhum tipo de juros, correções ou encargos. Mas, se as informações são descabidas, por que um jornalista se pressa a esse desserviço? Ora, por que está sendo usado por pessoas interessadas em prejudicar a atual gestão? Gente invejosa, que não tem mais influência no clube e que não consegue lidar com isso. Gente que não tem coragem de se expor e torce absolutamente contra o sucesso do Atlético e da atual gestão, que tem trabalhado de forma incansável pelo crescimento do galo. Esse mesmo jornalista afirmou em passado recente que foi ele quem indicou atletas para a diretoria do galo, entre os quais o craque Hulk. Isso também não é verdade. O referido profissional não tem nenhuma relação com a atual diretoria e nem a confiança da mesma, até porque a nosso juízo trata-se de profissional controvertido e de credibilidade duvidosa. O colunista em questão é torcedor declarado do Flamengo e certamente está interessado em cliques a qualquer preço, mesmo sabendo que esse posicionamento oficial do clube pode render audiência a esse cidadão, o Atlético é uma instituição que tem brilho e princípios e não ficará omisso para defender seus dirigentes, apoiadores, atletas, tão pouco silente diante de ataques mal intencionados. O galo respeita e valoriza o bom jornalismo, até porque sabe que um profissional sério não se presta a publicar fatos que não sejam verídicos e comprováveis. A principal função do jornalista é a de fazer chegar aos leitores a informação correta e honesta. Artigos como o citado são a agressão ao futebol, ao Atlético e também à sua torcida. Por todos os fatos expostos e das intenções do referido cidadão, esta diretoria encaminhará ao Conselho de Ética a indicação desse personagem como persona não grata para o nosso clube. Galera, acreditem se quiser, olha o nível da nota oficial do galo detonando o Jaysi Carvalho, humilhando o Jaysi Carvalho. Eu nunca vi o Atlético se posicionar de forma tão firme como o que aconteceu de verdade com o Jaysi Carvalho. E eu estou esperando agora, sabe o que? A nota de repúdio também ao Mauro César, que ele é ainda pior, muito pior que o Jaysi Carvalho. Sempre coloca, na verdade, dúvidas dentro do projeto do Atlético, sempre expõe as dívidas, sempre expõe coisas maliciosas e não tem coragem de apurar as coisas boas que o clube faz. Fan Tokens, Manto da Massa, Clube do Sócio Torcedor, na verdade é o maior programa, na verdade, sócios torcedores do Brasil. O Mauro César não fala isso. Agora, eu espero que o Atlético fique de olho, porque o que tem de gente tentando plantar crise no Atlético desde o ano passado não é brincadeira, mas é aquele ditado. Fala o que quer, ouve o que não quer. Aconteceu o pior com o Jaysi Carvalho. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários, é muito importante. Eu sempre estou lendo a sua participação. Não se esquece de sair do vídeo e deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo, porque eu vou voltar ainda hoje com muito mais notícias do Galo, especialmente pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho